Mas é um garoto, sei lá se é um garoto, mas, sabe? Você lê, eu costumo dizer, o que tem de erudito burro por aí é um negócio do outro mundo. E, basicamente, o Dunning-Kruger passa por eruditos burros. E vou fazer um comentário que você tinha comentado antes, e eu vou comentar agora, que é muito importante. Que você comentou comigo antes da gente entrar sobre como é que o líder, o chefe, o top of the hill, ele pode trabalhar com o efeito Dunning-Kruger, pode superar o efeito Dunning-Kruger. Mas isso daí é uma coisa meio besta, porque ele manda. Então, o efeito Dunning-Kruger, o funcionário vai ter efeito Dunning-Kruger até o fim da vida. Ele vai chegar e vai falar, quem manda aqui sou eu, isso daqui não é uma democracia, você vai fazer do jeito que eu mandei. O funcionário vai ter que engolir o sapo, e mesmo estando errado ou certo, vai ter que fazer. E isso, se o efeito Dunning-Kruger estiver do lado do funcionário. Se estiver do lado dele, mais fácil ainda. Ele vai mandar fazer do jeito que ele quer, da mesma forma, e se der errado, o problema é dele. A culpa é totalmente dele.